Fala aí, pessoal do Portugal Online, beleza? Faz tempo que eu tô pra passar aqui, meu marido fica, faz lá, dá suas primeiras impressões de Portugal. Ele acha que eu não faço nada, sabe? Ele vai pra casa, cozinha, pra cachorro, pra pagar, etc. Bom, enfim, ele já falou sobre segurança, eu não vou falar sobre segurança. Queria falar pra vocês sobre alguns aspectos que eu acho super interessante pra quem está vindo de mudança pra cá ou pra quem está vindo passear, enfim, pra quem está querendo vir pra Lisboa, pra Portugal, de maneira geral. Clima, gente, quando nós chegamos aqui no finalzinho de maio do ano passado, a gente já tava assim pegando o finalzinho do inverno. O calor é do capeta. O calor é do cão chupando manga, gente. Peguei 43 graus. Saia na rua, era um bafo quente, parecia assim, um tufo, uma fogueira, pá. Aí a gente falou o seguinte, beleza, sem contar que aqui os apartamentos, a maioria deles, com exceção dos mais novos, os Modern Necks, Spa, Five Stars, tal. Então eles são assim, o nosso, por exemplo, tem aquecedor até no banheiro, mas não tem um bem-dito de um ar-condicionado. Aí tem que sair correndo, comprar. Bom, beleza, verão torrou mesmo, torrou, Rio de Janeiro ficou aí, não sei quanto é que está aí agora, mas ficou bem calor. Frio, fiquei muito preocupada com o frio. Agora, o pior do frio é o frio com chuva. E aqui eu estou amando. Essa semana passada, esses dias que eles passaram aí, estou fazendo 3, 4 graus de manhã, 5, só que o céu, só se compara o céu, acho que do Nordeste, não tinha uma nuvem. Então te dá mais um up, assim, né? Não conseguiria, por exemplo, me ver numa cidade onde chove muito, tipo Londres. Enfim, o clima daqui, ele está exatamente aquilo que a gente imaginava. Frio, beleza, mais um sol lindo, dá um puta de um astral, as pessoas vão para a rua, se agasalham. Por que você só passa frio mesmo, se você quiser, na rua? Os ambientes todos têm aquecedor, então isso é uma coisa bem legal. Imóveis, a gente caiu do cavalo. Quando nós começamos a pesquisar imóveis, nos idos de 2016, final de 2016, nós pegamos um boom em 2017 de imóveis. Então a gente veio acompanhando, já estávamos em contato com profissionais aqui de Lisboa, com imobiliárias, com corretores, separei alguns imóveis, pedindo as características, tal, daquilo que a gente queria. Então é o seguinte, caímos do cavalo pelo seguinte, a gente pegou um boom, uma coisa assim, Lisboa principalmente super procurada, né? Então os aluguéis explodiram em 2017, a gente acabou pagando, daquilo que era o nosso orçamento, vamos só para dar uma base para vocês, a gente acabou pagando 400 euros mais para ter a mesma coisa que a gente vinha planejando ao longo, desde janeiro de 2017, por aí. Então foi uma pacada no peito. Ah, outra coisa, tivemos dificuldade de encontrar imóvel, porque aqui é o seguinte, gente, nós deixamos o nosso apartamento no Brasil, alugado, todo mobiliado, mas mobiliado mesmo, no tipo o seguinte, vai lá, leva suas coelhas, senta lá e vai, mora lá. Seu sutiã, sua calcinha, vai, entra lá, tem a ver, tem tudo. Deixamos mobiliado. Chegou aqui, eu não sei, eu acho que eu estava meio xarope, eu achava, e também foi falta de peito, isso foi uma comida de bola, e também eu achava que eu fosse encontrar meio que da mesma coisa. Claro que não, né, querida? Claro que não. Primeiro, apartamento mobiliado aqui, pelo que a gente percebeu, é muito relativo. uns tem os móveis da sala, a mesa, o sofá, tá? E não tem os da cozinha. Uns tem o da cozinha, e não tem os armários do quarto. Olha, eu quero ele todo mobiliado, pra só chegar com as minhas roupas, e comprar alguma coisinha. Não, mentira, nós não encontramos, rodamos, 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 rodamos. Sofá, ou não tem cama. Então, a gente optou por um apartamento que tinha parte das coisas que a gente precisava, só que a gente também teve que sair, correr, comprar. Então, a gente optou por um apartamento, porque eu fiquei imaginando, já pensou você ficar comprando, ou mandando botar armário nos quartos? É um perrengue, né? Botar armário nos quartos. Eu prefiro comprar geladeira. E saímos correndo comprar. Comprar. Fogão? Não, fogão já tinha. É, fogão o homem trocou. Mas compramos geladeira, máquina de lavar. Então, a gente não encontrou o apartamento mobiliado como a gente imaginava. Então, isso gerou um pouco de transtorno. Acabamos gastando mais do que a gente previa já com esses itens, porque aqui é na lata, né? Vamos pagar à vista. Realmente, a gente não estava contando com isso. Então, você que está vindo para cá procurando apartamento mobiliado, fica atento. Guarda uma reserva, porque você dificilmente vai encontrar um mobiliado para você entrar. Pode ser que tenha. Não vou dizer que não tenha. Ah, um item importantíssimo para você que está vindo morar para cá é o seguinte, ou mobiliar, ou comprar, ou alugar, ou etc e tal. Que dificuldade você arrumar um apartamento médio, médio, tá? Não estou dizendo o top das galáxias, não. Com dois banheiros. Gente, aí você fala assim, ah, os antigões, ok. Não, não é muito antigo, não. Então, fica muito atento com essa dificuldade. Se você quiser ter a sua suíte, é mais difícil ainda. A escolha de Lisboa. Por que a gente escolheu Lisboa? Está arrependido de escolher Lisboa? Nem a pau, Juvenal. A gente escolheu Lisboa porque nós somos super cidade grande. A gente morava em São Paulo. Então, já falei em algumas outras situações. A gente morria de medo de... Mel? Não lata. Mel? Deixa as suas amigas. Vive latina, para as amigas. Então, a gente tinha medo de, de repente... O que eu estava falando? Corta. Não, não corta não. Vai direto. Ah, então eu tinha medo, por exemplo... O que eu estava falando? Corta, corta, corta. Então, de repente, eu tinha medo de chegar aqui, encontrar, por exemplo, morar em uma cidade menor e falar o seguinte. Puta merda, eu não vou aguentar porque tanto eu quanto o Ricardo quanto a Maria Eduarda. Imagina você viver numa cidade de X milhões de habitantes, né? Lisboa já é uma cidade pequena. A gente já mordou isso em outras questões. Então, a gente ficou preocupado com isso. A gente está morando num bairro que é relativamente sossegado. A gente fica tenso. A gente quer ir lá para Baixa, para Muvuca. Não que eu me via morando na Baixa e tal. Mas a escolha de Lisboa veio. E, é claro, a gente paga as consequências. Aqui o aluguel está caríssimo. Talvez, se você vá para o Norte, a gente teve a oportunidade de ir agora. Tu falou mais como da cobra, né? A oportunidade de ir agora no final do ano e é bem aquilo que a gente imaginava mesmo. Cidadezinha tranquila, calma, fomos passando, bonito, ó. Adoro para fazer uma visita, mas para morar, não consigo. Maria Eduarda, jovem, fazendo uma universidade. Eu e o Ricardo com essa coisa de gostar de movimento, etc. Então, a escolha de Lisboa foi, assim, a melhor que nós fizemos até agora. Não vou dizer que vai ser definitivo, que a gente não vai mudar. Porto também nos agradou muito, uma cidade bem legal, mas, assim, cidades menores do que Lisboa e Porto a gente não consegue imaginar, tá? Preços. Eu não vou entrar no mérito de preços, porque isso é muito relativo. Alguns produtos a gente acha que eles são equivalentes ao... respeitando, claro, a proporção da moeda, eles são equivalentes àquilo que a gente já pagava no Brasil. Outras, mais barato. O que é mais barato aqui? Vinho, peixe, bacalhau, etc. O que é caro? Café. Café em pó. Café tem muito em cápsula. Eu achei caro o café. Eu achei caro o sabonete em barra. Eu achei caro, tipo, você pega um sabonete aí, o basicão lá, o Dove, que todo mundo conhece, custa 4,50 euros, um pacote de 4. É claro, é caro, é caro, assim, se você fizer a bendita conversão, né? Aquela coisa. Mas são coisas... Azeite, por exemplo, eu achava que eu fosse encontrar azeite aqui num preço mais legal. Não encontrei azeite num preço mais legal. Eu achei que o azeite daqui... Ai, acabou minha bateria? Hum, não. Eu achei que o azeite daqui fosse um pouco mais barato. Não é. Você pega aí um azeite, um galo, que é o tradicional, você paga 4, 5 euros. Não achei nada barato. Aí você pega um aistopzinho, um herdade do esporão, 8, 9 euros. Não achei nada barato. Ou seja... Ai, quem que tá me mandando um recado aqui? Eu esqueci de deixar isso. Ai, dane-se, gente. Bom, comportamento dos portugueses. Vamos lá? Comportamento dos portugueses. Gente, como qualquer lugar do mundo, se você vai pra uma outra cultura, se você não sabe brincar, não desce pro play. Eu falo isso porque eles são bem diferentes da gente. Em ritmo também. Mas também não é difícil você viver... No Brasil, a gente já enfrenta essa diversidade, né? Por regionalismo. Eles têm o limite deles, eles têm o time deles. Comércio, 6 horas, pá, fecha tudo. Não tem jeitinho. Mi, 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 nhenhé, nhenhé. Ai, quebra um galho, fica até mais tarde. Dificilmente, tá? E é assim, é meio que preto no branco. Atendimento, hospitalidade. A gente tá sendo super bem atendido. Não tô puxando o saco de português, não, viu, gente? Não tô puxando o saco, não. É claro que tem uns mal-humorados. Mas todo lugar tem. Todo lugar tem. Ah, deixa eu contar um episódio, gente. Eu acho legal. Uma coisa que eu tenho percebido aqui da visão dos portugueses, que é muito engraçado. Eu achei engraçado. Eu levo isso, assim, super na boa, né? Mas, assim, eles são muito práticos e objetivos. Então, no Brasil, a gente tem o costume de chegar num restaurante, restaurante médio, sem fazer reserva, alguma coisa. Então, você chega e espera o garçom olhar pra você e ver qual mesa você pode se sentar, né? Aqui, a gente chegou... Que engraçado. Nós chegamos outro dia pra almoçar num restaurante e ficamos aguardando. Tinha mesa vazia, né? Mas a gente fica aguardando. Ele fala, de repente, é o costume nosso no Brasil. A gente tá acostumado assim, né? Não tinha reserva, vamos esperar. Aí, a gente perguntou pro garçom, nós poderíamos nos sentar? Ele... Claro. A mesa tá vazia. Eu achei, assim, gente, eu achei de uma objetividade que eu olhei pro Ricardo e o Ricardo olhou pra mim e falei, você é burro, hein, mano? Você é burro. Você podia sentar. Mas, no Brasil, é meio que considerado uma falta de educação, entendeu? Em alguns lugares. E aqui, não. Então, assim, de maneira geral, eu acho, assim, eu tô curtindo muito. A gente vai aprendendo a se adaptar. Eu acho que... Eu acho que você tá aberto pro mundo. É isso, né? Você incorporar outras culturas. Não chegar querendo impor a tua, né? Eu acho que me vire e me aprendo... E aprendo, me aprendo. E aprendo a me virar na maneira deles, né? Então, gente, entra lá, Portugal Online Oficial. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube, todas as plataformas. Deixa seu recado, se inscreva, tá? Um beijo pra vocês. Deixa a sugestão aí que a gente vai atrás, tá bom? Um beijo. Até mais. Fui. Fui. Fui.